Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês a água micelar de ácido salicílico especial para pele oleosa da Dermashem, produtos que vocês amam. Então assista aí até o final pra saber tudinho. E pra você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva aí embaixo antes que você se esqueça. Ativa o sininho, deixa o joinha se você gostar do vídeo que me ajuda muito. E me siga no Insta, está aqui na descrição o link pra você ir lá depois. E vamos lá ao que essa água micelar lindona aqui promete. Água micelar, ácido salicílico, íons, auxilia na remoção da oleosidade e na renovação celular da pele acnéica sem agredir. Demaquilante, ácido hialurônico, niacinamida e oleogeolementos. Eu sempre falo isso errado. Olegeolementos. Os externo 250ml, o que é bastante quantidade pra um produto bem barato. Eu tô falando oleogeolementos, mas eu acho que pode ser oligoelementos, eu não sei ler. Mas aqui atrás tá falando o que são oleogeolementos. Ou oleogeolementos, sei lá. E é a mesma coisa que tá escrito no de vitamina C que eu já falei pra vocês e eu vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não viu. Mas oleogeolementos são minerais que recebem processo de ionização e formam íons que atuam como catalisadores de funções enzimáticas e aceleram reações. Na forma iônica, os átomos passam a barreira das células da pele pelo transporte ativo. Quais benefícios os íons trazem? Cada íon tem sua função específica, mas além de nutrir a célula, elas potencializam a ação do ativo. Com isso, o ativo vai ser muito mais potente na sua função. Isso é bem bacana. E aqui embaixo tá falando que tem efeito purificador, dessensibilizante, renovador e desintoxicante da pele oleosa e acneica. Aqui atrás também fala que possui uma tecnologia inovadora de ativos que auxiliam na limpeza da pele, tonificação, efeito demaquilante e associado ao ácido hialurônico, ácido salicílico e niacinamida que auxiliam na hidratação, renovação e uniformidade da pele com remoção da oleosidade e da acne. Tem efeito calmante da pele, deixa a sensação de pele descansada e renovada, remove maquiagem até a prova d'água e é um produto oil free. Agora temos a tecnologia de usar oligoelementos, que são íons que dão o toque final ao nosso produto. Neste usamos o enxofre, zinco e cobre que auxiliam no controle da oleosidade e tem ação anti-acne. Purificam a pele e aí tem o modo de usar, para remoção de maquiagem, aplicar sobre um disco de algodão, massageando a pele com os olhos fechados até completar a remoção da maquiagem. Para efeito calmante, hidratante e tonificante, aplicar sobre um disco de algodão ou algumas gotas na palma da mão e aplicar sobre a pele e aguardar a secagem. Para efeito 3D das linhas de expressões, aplicar duas camadas em disco de algodão e aplicar sobre o local desejado. E eu já vou passar aqui o meu lápis à prova d'água, para a gente ver a remoção daqui a pouco, para ele ir secando aqui, igual eu já fiz também no outro vídeo. Vamos fazer com esse aqui também, para a gente ver se o efeito vai ser igual. Aqui ó, lápis à prova d'água, tá vendo? Vai que alguém tá duvidando que o lápis é à prova d'água, né? Então, vamos mostrar. E aí, vou aqui fazer uns risquinhos, para a gente ver como que vai ser a remoção. E aí, eu vou pegar aqui um disquinho que não vai ser de algodão, que eu já cansei de falar para vocês que eu uso eco-pads. Não que eu não use algodão, mas eu evito ao máximo usar, né? Pela produção de lixo e tudo mais. Então, eu quase não uso algodão. Faz muitos anos que eu não uso absorvente, eu uso o coletor menstrual. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, para quem se interessar. Se você gosta desse assunto, deixa aqui nos comentários. Então, eu sou dessas, de evitar ao máximo produção de lixo. O que é isso? Um pelo no meu cabelo. Então, eu sou dessas, gente. Eu gosto de evitar ao máximo produção de lixo. Tá aqui o meu eco-pad, para a gente usar já já. Mas, primeiro, eu já vou contar para vocês a minha experiência, o que eu tô achando ao usar. Porque hoje eu não vou passar no rosto, vou passar aqui só na mão para vocês verem. Mas, eu já vou contar para vocês o que eu achei. E, gente, primeiro, eu tenho amado usar isso aqui, assim. Virou uma das minhas águas micelares favoritas. Eu gostei muito da de vitamina C, gostei muito dessa também. Na verdade, eu tô meio indecisa em qual que eu gosto mais, mas as duas são excelentes. Então, eu opto por usar essa daqui mais, assim, em dias que a minha pele tá mais oleosa mesmo. Em dias mais quentes, em dias, assim, que eu tô com acne. Então, eu fico alternando entre essa e a de vitamina C. Como a minha pele é super oleosa, eu achei muito incrível esse produto. Porque ele realmente ajuda a controlar a oleosidade, ainda mais combinando com os outros produtos que eu já uso. E é o que eu sempre digo, né? Quanto mais produtos com a função ali que você quer, com a função desejada, melhor. Então, entre usar uma água micela comum e uma que tem esses outros ativos que me agradem, eu prefiro usar, né, essa belezura aqui, que além de tudo, é super baratinho. E quanto aos efeitos, né, ao retirar maquiagem? Sim, está aprovadíssimo pra retirar a make, assim, é maravilhoso. Realmente, tira maquiagem até a prova d'água. Então, assim, eu achei bem eficiente como demaquilante. E a questão dele demaquilar sem ter óleo na fórmula é muito incrível. Daqui a pouco nós vamos ver aqui tirando. Quanto a usar como tônico, como um tônico hidratante, assim, não é... Não é o que eu gosto. Eu não substituo o meu tônico por ele. Eu gosto de usar ele pra limpeza e eu sempre gosto de vir com outro tônico mesmo depois. Eu não fico satisfeita se eu não usar outro tônico. Porque eu sempre acho que as águas micelares, elas têm ali um agente de limpeza que me incomoda um pouco de eu pensar que eu vou deixar ela ali no rosto e pronto. Então, eu gosto de vir com o meu tônico sempre depois do passo de limpeza. E pra mim, esse daqui tá dentro do passo de limpeza. Apesar dele ter os ativos que realmente ajudam na hidratação, como o ácido hialurônico, por exemplo. Então, eu acho bem bacana e, assim, pra mim ficou indispensável. Quanto ao efeito 3D que aqui fala, igual no de vitamina C, eu não notei diferença nenhuma, assim, de aplicar duas vezes e ver alguma diferença em linhas de expressões. É claro que vai ajudar ali, né? Vai complementar o outro produto hidratante. Como eu acabei de dizer, quanto mais produtos com os ativos que você quer, melhor. Mas não creio que só ele já vai lhe dar uma diferença em linhas de expressões, não. Mas, de forma alguma, se tornou um ponto negativo, né? Só dela já ter todos esses benefícios, pra mim, assim, já tá de super bom tamanho. Agora eu vou aplicar aqui no Eco Pad, pra gente remover aqui esse lápis que eu passei na mão. Tem um cheirinho super, super suave. Ninguém precisa de preocupar com cheiro. Pras pessoas aí que não gostam de produtos com cheiro, não se preocupe, que é bem suave, vai sumir ali rapidinho. Então tá aqui, vamos ver aqui. Já secou bem. Até que eu passando o dedo, não sai da minha mão, mas suje um pouquinho o meu dedo, tá vendo? A função dos produtos à prova d'água é não sair com suor, não sair com lágrimas, mas suje um pouquinho. E aí, tá aqui. E vamos lá ver. Eu vou passar, eu vou só aplicar aqui. Gente, só de encostar, já começa a sair, ó. Então, assim, não é uma coisa que você precisa esfregar, tá vendo? Já saiu praticamente tudo. Deu passar bem de leve. Saiu tudo. Assim, bem leve, sem esfregar. Então, isso é o que eu acho mais legal, que você não precisa de ficar ali esfregando, 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 o que não é bom pra nossa pele, principalmente na região dos olhos. Então, aqui, removeu o meu lápis à prova d'água perfeitamente. E é isso, gente. Eu não sei se eu tô esquecendo de falar alguma coisa, eu acho que não. Aqui, acho bonitinho o que vem falando, que é não testado em animais e é livre de corantes, textura não oleosa. Mas, no mais, é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês já conheciam, se vocês já usaram. A opinião de vocês, que eu sempre falo que é muito importante pra mim e pra outras pessoas que vêm aqui no canal. No mais, aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.